Chega a falar Nossa, nossa Assim você é um parada Ai, seu inteiro Ai, seu inteiro Peluxa Assim você é um parada Ai, seu inteiro Ai, seu inteiro Ai, seu inteiro A galera que começou a dançar Eu me fazia um parada 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 Nossa, nossa Assim você é um parada Ai, seu inteiro Ai, seu inteiro Peluxa 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 Seja um parada Eu me fazia um parada Hoje, por sucesso, depois da sexta noite Me acompanha a gente de Luz, Color e Sonido Aqui mesmo a gente de Televídeo Guatemala Internacional Se vocês querem ver na televisão Um grito A transmissão em vivo através dos canais de textos ciberescos Onde está a gente de Santa Cruz De La Siena Bom, lembrem que esta noite Estaremos regalando boletos para a fiesta grande Quem se quer ganhar os boletos para a fiesta É o segundo cartão Cusseño Que rodamna Continuamos com a vez de contigo A forts cra tiver Em seguida Onde está a gente de tipo É o segundo cartão Som de nós Trampores Esa negra Esa negra Se apañan Vamos brindacha Seつ ama Ustamen Esto vai Pzer É Esa negra A tempestação Música Música A oírlo por el canto azulera Yo me siento contento Porque no tengo movimiento Y acción en la menta Tiene color de canela Y un choroba a la pimienta Música 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 Música